Bom dia! Boa tarde, boa noite! Eu tô aqui pra falar pra vocês, internautas da NBR. Meu nome é Rosângela Lima, tenho 35 anos, estou representando uma personagem acidentada. E tô aqui na campanha do Detran DF sobre o carnaval. Se beber, não dirija. Gente, tem que ter consciência. Direção e álcool não combina, não tem como, tá? Vamos evitar o uso do celular ao volante, respeitar o limite da velocidade. Pessoal, o trânsito é coisa séria. E o maior cuida do menor. Você dentro do carro é o maior, tá? Eu, com uma acidentada, vou falar, o lado de casa, notícias não são boas, hein? Não venha pra cá, fique aí, pule o carnaval com alegria e dirija com consciência.